Oi Youtube, tudo bom? Hoje eu vim aqui com um videozinho, porque a Geisha, o nome dela no Youtube, né? Ela pediu assim pra eu dar uma orientação, porque na verdade ela me pediu assim pra falar assim sobre os vendedores que eu compro no Ebay. Isso é uma coisa assim um pouquinho complicada, porque assim, eu pessoalmente, toda vez que eu vou comprar algo, em qualquer site, eu nunca gasto muito dinheiro. Primeiro eu vou comprar e vou ver se eu não vou ter nenhum problema, né? Ver se vai chegar tudo direitinho, se o vendedor vai me tratar bem, né? Se houver algum problema. Então geralmente eu compro pouco, caso não chegue eu também não chore muito pelo dinheiro, eu não me lamente pelo dinheiro que eu gastei, tá? Outra coisa, quando eu compro no Ebay, eu compro, como eu falei, uma coisinha, uma pequena coisa, e aí chega tudo certinho. Mas não quer dizer que vai dar tudo certo, né? Eu fiz uma compra, comprei de repente um bolachezinho, e aí você vai comprar. Ah, poxa Raquel, você falou desse vendedor, ele não me respondeu, ele não chegou o produto. Isso pode acontecer. Os vendedores que eu falo sobre ele, como foi o caso dos pincéis, dos kits dos pincéis, gente, eu comprei quatro kits de pincéis com esse vendedor. Quer dizer que depois eu vim até descobrir que é uma mulher. Eu comprei um kit pra mim, comprei um kit pra dar de presente, comprei um kit pra minha amiga, que ela pediu tanto pra eu pedir e tal, aí eu pedi pra ela, e depois eu ainda comprei um outro kit, o kit da Nase, né? Então, e eu nunca tive problema. Se eu tivesse algum problema assim, poxa, ainda não chegou, ela na mesma hora perguntava, você quer o dinheiro de volta ou você quer que eu mande outro kit? Então, é um vendedor sério, é um vendedor que não quer ter problema, Então, eu acho que vale a pena, sim, você comentar sobre esse vendedor. É claro, se você vai comprar, você quer, da mesma forma que eu vou olhar o feedback, me dar uma certa confiança, se eu ver no YouTube uma menina falando, olha, o maquiador falando, olha, eu comprei com esse vendedor, não tive problema algum e tal. Então, eu vou assim, eu vou botar aqui na janelinha aqui embaixo, alguns vendedores que eu comprei e que eu não tive problema. Vou frisar aqueles que eu achei que foram mais delicados, né? Aqueles que na mesma, porque tem uns que são bem espertos, né? Porque você fala assim, você tem 40 dias pra reclamar. O ebay, ele fala assim pra você, quando vai fazendo 40 dias, ele já coloca na sua página do ebay, falando assim, você precisa dar o feedback. Se você tiver algum problema, tem tantos dias pra você dar o feedback, pra você ir no Resolution Center. Então, o que acontece? Então, quando tá chegando assim, uns 40 dias, você escreve pro vendedor, fala assim, eu não recebi o produto. Aí, o que alguns fazem? Ah, você pode esperar até o dia tal? Esse dia tal já passou dos 40 dias, e o ebay não vai mais aceitar que você entre no Resolution Center. Não vai resolver mais o seu problema, não vai devolver mais o seu dinheiro. Então, você precisa ficar atento a isso. Se eles me pedem algum prazo, eu já aviso logo, só vou esperar até o prazo tal do Resolution Center. Então, é uma coisa que você tem que ficar de olho. Eu gosto de comprar no ebay, porque eu me sinto assim, um pouquinho mais segura. Por quê? Primeiro, se você, o vendedor, se for um vendedor honesto, ele não vai querer ficar mal. Ele não quer que você dê um feedback negativo. Porque toda vez que você der um feedback negativo, o que que acontece? O imposto que ele tem que pagar pro ebay é maior. Então, por isso que ele morre de medo do feedback negativo. Então, você tem que... Você... Porque quando assim, você vende as coisas pelo ebay. Toda vez que todo produto que você vende, você tem que pagar pro ebay também. Então, se você é um vendedor que não tem problema nunca, que tem 100% de feedback, o seu imposto é bem menor do que um que tenha mais problemas. Porque o ebay também não quer ter vendedor que tem um problema, né? Quer ser um site confiável. Então, eu me sinto assim, confiante em comprar no ebay. E outra coisa que também é legal, você fica atenta. Quando você entra no PayPal, você também tem 40 dias pra pedir pro PayPal segurar o pagamento. Então, se você não recebeu durante 30, 35 dias, 40, você já vai lá e fala, eu peço pra segurar o pagamento. Porque o PayPal é tipo um cartão de crédito. Ele só vai pagar depois de tantos dias. Depois de 30, 40 dias. Então, são três coisas que você fica... Se sente protegido. É o vendedor, se for honesto. O ebay, que ele também, ele... Se você tiver algum problema, ele devolve o dinheiro. E o... O PayPal. Então, por isso que eu gosto de comprar no ebay. Há determinadas coisas que eu não compro no ebay, porque eu acho que alguns vendedores são desonestos. Por exemplo, maquiagem da MAC. Nem toda maquiagem da MAC que você compra, você... É... É original. Principalmente quando o vendedor foi americano. Quando o americano, o vendedor foi dos Estados Unidos, eu vejo assim que o vendedor vende exatamente aquele produto que vem da China, mas ele fala original. Um exemplo disso é que você vê vendedores dos Estados Unidos vendendo kit de pincéis da MAC, assim, original. Você sabe que não é original. O que tem acontecido no ebay, o ebay tem tirado isso. Às vezes eu dou um lance para algum produto, não da MAC que eu tenho receio de comprar, mas ele vem assim com um bilhete, vem uma mensagem para você, dizendo que aquele vendedor, ele foi retirado do ebay. Então, se você comprou alguma coisa, se você já pagou para você entrar no Resolution Center. Então, assim, eu gosto do ebay por causa disso. Mas, mesmo assim, eu vou botar os links, assim, dos vendedores que eu já comprei e nunca tive problema, tá? Ela também, a Geisha, me perguntou como que eu faço para comprar no Sherry Coat. Qualquer site que você compre, Sherry Coat, nonparay.com, é... Qual é o outro? Brigitte, né? Todos eles, eles têm Paypal. Até o Consul Center também tem Paypal. Então, você precisa entrar no Paypal, paypal.com, fazer a sua inscrição. Que ali, toda vez que você fizer uma compra, você não vai precisar colocar o número do seu cartão de crédito. Você já clica lá, Paypal, já vem o endereço, tudo, para onde que é o envio. Se você tiver alguma... Se você trocou, se mudou, você troca lá, tudo direitinho. Ou, aliás, se você quiser presentear alguém, você pode comprar e pedir para entregar na casa da pessoa. Aí você bota o endereço da pessoa para entregar. Então, é importante você entrar sempre no Paypal para fazer o seu pagamento através do Paypal. Eu me sinto mais segura, sim. Ela pediu para eu comentar também um site chamado Light Inbox. Esse site é um site, assim, que tem muita maquiagem, bem interessante. Tem palhetas, tem kit de pincéis, com preço bem acessível, tá? Eu comprei uma palheta. Era a primeira vez que eu ia comprar nesse site, então eu comprei para experimentar uma palheta de batons. Eu comprei em janeiro. Quando foi fazer 40 dias, eu escrevi dizendo que eu não tinha... Ah, e quando eu fiz o pagamento, tinha lá um link dizendo assim, você pagando 2 dólares a mais, era um seguro que você tinha para receber o seu dinheiro de volta ou um outro produto. Eu tentei clicar, mas toda vez que eu clicava, fazia assim... Sabe aquele negocinho que não aceita? Acabei desistindo, acabei comprando a palheta assim mesmo. A palheta custou, acho que eu gastei 25 reais, 30 reais, não me lembro. Não foi uma palheta muito... Não foi uma palheta cara. Foi uma palheta barata. Acho que foi 20 reais, se não me engano. Aí eu escrevi para eles dizendo, explicando que quando eu comprei, eu quis clicar no seguro, mas que o site não permitia e como proceder. E esse site, inclusive, você pode escrever em português, você bota lá o idioma e você pode mandar em português. Aí eles me mandaram a resposta o seguinte, olha, esperar até o dia tal, caso você não receba, a gente vai enviar outra palheta ou vou te devolver o dinheiro. Gente, quando chegou o dia tal, já tinha passado os 40 dias, eu não tinha me tocado com isso, e não tinha pedido para o PayPal prender o dinheiro. Nunca mais eles me responderam. Nunca mais. Escrevi várias vezes, querendo o dinheiro de volta, querendo por outro produto, e aí até falei que eu tinha um canal no YouTube, que eu gostava de mostrar os produtos e recomendar o site. Até isso, até isso eu apelei. Nada. Eles nunca me responderam. Aí, semana passada, eles mandaram um formulário para responder, para dar o feedback, se eu gostei ou não. Mas se eu tivesse algum problema, se não tivesse algum problema, não tivesse sido resolvido, para eu escrever primeiro, para depois preencher o formulário. O que eu fiz lá? Fui eu escrever. Só que quando eu fui escrever, eles estavam pedindo uma senha. Gente, eu nem me lembro se eu fiz senha para comprar o produto. Mas, enfim, eu não me lembrava da senha, eu botava o meu e-mail, eu botava a senha e nada. Eu botava o meu e-mail e a senha, nada. Aí, o que eu fiz? Botei ela assim, esqueci a senha. Aí você, a clica lá, não esqueci a senha, como em qualquer site, né? Aí, eles mandaram, assim, uma mensagem. A sua senha foi enviada para o seu e-mail. Recebi? Estou esperando até hoje. Até hoje. Aí, fui lá no feedback, botei tudo negativo, insatisfeito, que eu nunca mais ia comprar, e nada, e nada, tá, mandei. E nunca mais eles me responderam. Então, para mim, a minha experiência com esse site, Lighting Box, não foi boa. Não sei se alguém tiver, se alguém comprou e achou bom, por favor, me escreva, escreva aí, escreva aí na janelinha, que eu vou adorar saber. Porque, realmente, eu perdi toda, total confiança de comprar nesse site. Os sites que eu já comprei, que eu compro maquiagem, importada, foi e-mail, comprei no Sherry Code, nãoparay.com, e agora eu fiz uma compra na Brigitte, que já chegou. Ainda não mostrei para vocês as comprinhas, porque eu estou esperando outras coisinhas que eu comprei no e-mail, que já estão para chegar, e aí eu vou mostrar tudo junto. Eu comprei poucas coisas, porque é a primeira vez que eu tinha comprado no site da Brigitte, e eu queria experimentar, mas chegou tudo direitinho. Acho que quando vem dos Estados Unidos, vem mais rápido, né? Chega em 20 dias, 25 dias. Quando vem da China, que é um pouco mais demorado, realmente, às vezes, ultrapassa, chega a 40 dias. E é isso, gente. O que eu tenho, assim, então, esses são os sites, assim, que eu comprei, que eu nunca tive problema, e eu nunca vi ninguém reclamando desses sites. Esse Lighting Box, eu nunca vi ninguém comentando. Eu deixo aí aberto, para quem quiser comentar. Realmente, não foi uma boa experiência minha. E outra coisa que eu ia falar, toda vez que você comprar no e-bay, tenta negociar primeiro, porque tem muitas coisas, assim, que... Quer ver uma coisa? Esse espelhinho aqui. Sabe esse espelhinho? Esse espelhinho, ele é um aumento maravilhoso. Ele aumenta muito. Então, assim, eu que não enxergo muito bem, que eu uso óculos, para eu fazer detalhes do olho, ele é maravilhoso. Ele é uma bagatela no e-bay, uma bagatela, mas todo vendedor que vende esse espelhinho não entrega para o Brasil. Porque no Brasil, o imposto é caro, tem muito problema para chegar, então eles não entregam para o Brasil. Então, sempre que você for dar um feedback, tenta, eu sempre, só assim, eu tento negociar o máximo com eles, assim, eu queria, eu geralmente não peço o produto de volta, um outro produto, porque no começo, quando eu comprava no e-bay, acontecia isso. Passava o tempo, esses 40 dias, você quer o dinheiro de volta, você quer o produto, aí eu quero outro produto. E esse outro produto, de repente, não chega e você não tem mais como reclamar no Resolution Center. Então, você, é bom você pedir o dinheiro de volta, que aí você depois compra, ou com o mesmo vendedor, ou com o outro. Mas é legal você sempre ter esse prazo de negociação. Então, procurar resolver com ele, com o vendedor primeiro, antes de botar um feedback negativo, porque senão, quem acaba perdendo é a gente mesmo, porque às vezes a gente quer um produto, mas eles não entregam. Como às vezes tem paletas lindas, maravilhosas, diferentes, que eu quero comprar, mas eles não entregam no Brasil. Gente, eu acho que eu falei tudo. se eu esqueci, vocês me desculpem. Eu nem falei da minha make, né, gente? Eu até, assim, pedi desculpa, porque eu tava aqui me maquiando, uma maquiagem tá diferente do outro olho, né, porque eu tava aqui fazendo teste. É, gente, porque eu também, quando eu vou fazer maquiagem, nem todas ficam boas. Então, a gente tem que testar mesmo, com tons, formatos, e a gente vai tentando aqui, até que saia uma maquiagem linda e maravilhosa. Mas pra sair uma maquiagem linda e maravilhosa, saem muitas maquiagens porcarinhas. Porcarinhas. Gente, é isso, gente. Se eu, por favor, se eu esqueci de falar alguma coisa, me liga, tá? E não liga pra ele, não, porque ele sempre fala assim, ah, você não já tem maquiagem demais, não? Não. Maquiagem nunca é demais, né, gente? A gente que gosta, a gente sabe disso. Então, qualquer coisa, já sabe. Me escreve, me liga, que é um prazer responder vocês, tá? Beijo. Tchau, gente. Um beijinho pra Geisha que mandou, pediu pra eu fazer esse vídeo, tá? Tchau, gente. Tchau, gente.